Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. E hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como ajudar a sua criança a pegar no lápis. Então, assim, novamente como no vídeo do caderno, né? Essas orientações que eu vou dar hoje são orientações que eu embaso na minha prática, tá bom? Coisas que eu fiz e que deram certo, não tem a ver agora com o embasamento científico, porque realmente são práticas, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá! Vamos ver se vocês gostam das minhas dicas para ajudar a criança a pegar melhor no lápis. Esse começo de ano, uma professora me mandou essa foto e falou Olha como meu aluno chegou no primeiro ano do ensino fundamental pegando no lápis, né? Está muito difícil para ele fazer qualquer coisa. E realmente, né? Se a criança está pegando no lápis dessa maneira, fica muito difícil dela conseguir escrever e fazer letras. Então, nós precisamos fazer algumas atividades que vão ajudar essa criança a desenvolver a coordenação motora fina. Então, o que eu vou indicar para vocês é que, além de atividades de coordenação motora mesmo, tá? Enfiar barbante num buraquinho, puxar pelo outro, fazer pregar papel no varal, tá? Coisas que vão desenvolver esse movimento de pinça. E isso, na prática mesmo, é muito legal de fazer. Existem também alguns instrumentos que a gente pode usar e vão ajudar a criança a pegar melhor no lápis. Então, a gente encontra esse tipo aqui de borrachinha, né? Que você põe no lápis e a criança tem que enfiar os dedinhos e isso ajuda muito a criança a pegar no lápis. E também tem essas borrachinhas aqui, tá? A gente compra no Mercado Livre, tem ou na Amazon, tem. Você compra e você mostra para a criança como eles precisam segurar no lápis. Isso aqui ajuda bastante. Eu usava, eu indico. Agora, se você não tem como comprar aqueles materiais, dá para fazer também com o pregador de roupa, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Primeiro, você põe o pregador de roupa aqui, né? Na pontinha do lápis. E aí, você vai mostrar para a criança como ela tem que segurar o lápis ao redor do pregador, né? Que ela vai pôr os dois dedinhos assim e vai abraçar o pregador com os outros dedos. Mas esse pregador ali pode ser um pouco incômodo na mão. Então, eu não recomendo ficar por muito tempo, tá? Então, o que a criança tem que entender é que ela precisa chegar nesse movimento aqui. Então, deixa ela escrever uns 10 minutos com o pregador e tira. Aí, você vai ver se ela já começou a fazer isso aqui, tá? E vai pondo isso alguns dias seguidos, uns 10 minutos, que a criança vai começando a entender como é a pegada certa do lápis. Não é difícil de fazer, tá? A gente precisa realmente só ajudá-la a perceber como ela precisa pegar no lápis. E é isso, gente. Não é muito complicado, tá? Esses instrumentos ajudam bastante, mas lembrando, né? Paralelamente a isso, façam exercícios de coordenação motora fina, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês vão encontrar contas de pessoas que trabalham com coordenação motora, tá? E aí, vocês vão ter uma série de dicas e de atividades para realmente desenvolver a mão das crianças. Olha, e eu também tenho uma conta no Instagram, tá? É alfabetização__fônica e lá eu posto atividades, jogos, brincadeiras que vocês podem fazer diariamente para deixar o seu dia a dia na sala de aula muito divertido. Então, se você não conhece ainda, vai lá e me segue que você vai gostar bastante. E é isso aí. Vou ficando por aqui com essa dica e eu volto semana que vem, tá? Com mais um vídeo para vocês. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!